Onde só encosta a morena do bundão, noirinha do bundão, sol do rabetão grande, certo? É o D.R. na voz, é o baile do Nobru, aê! Dá-me brasado, louco, pisadão, pé aqui na orelha com o goró na mão Passou a morena, noirado, bundão, seu meus pirana de pé Foi pra ver qual desfecho da situação, ei, vou morena do bundão, ei, vou lourinha 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 do bundão É que ela morre em Alphaville, mas não sai da ouvir favela O baile do Nobru é um verdadeiro Mandela Aonde nós catuca, catuca, rapita dela Aonde nós catuca, catuca, rapita dela Aonde nós catuca, catuca, rapita dela É o Piquê Ei, vou morena do bundão, ei, vou lourinha do bundão, ei, vou lourinha do bundão E aí, vou lourinha do bundão, ei, 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 vou lourinha do bundão, Vale do Nobru, ei, ô Morena do Budão, ei, ô Morena do Budão, ei, ô Morena do Budão É que ela mora em Alphaville, mas não sai da uva em favela O Vale do Nobru é um verdadeiro Mandela Da onde nós catuca, catuca, rabita dela Da onde nós catuca, catuca, rabita dela Da onde nós catuca, catuca, rabita dela É o Piquê, ei, ô Morena do Budão Ei, ô Morena do Budão, ei, ô Morena do Budão Rolourinha do bundão